Seja bem-vinda ao canal Hip Tattoo. Hoje eu vou fazer para vocês essa tatuagem, tá? Nossa Senhora Aparecida. Primeiro, vou fazer o decalque, tá? Para vocês aprenderem. Primeiro eu vou salvar a imagem, tá? Eu não tenho impressora, então vou ter que fazer diretamente na tela. No notebook, tá? Então aqui, salvei. Vou abrir. E aí, pessoal, tá aqui a imagem, tá? Nossa Senhora Aparecida tem o nome mãe, tá? Essa tatuagem, você pode fazer em homenagem à sua mãe. Muito linda, por sinal, tá? Então aqui é esse decalque. Eu escolhi esse, né? Que eu achei muito delicada, bonitinha, com vários detalhes. O primeiro passo que eu vou fazer. Pode ser qualquer folha, tá, pessoal? Folha de caderno, aquelas folhas brancas, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Passar a fita adesiva. E depois eu vou cobrir com a caneta azul. Tem que ser a caneta azul para poder sair na pele, tá? Se for preta, não sai. Então tem que ser azul. Então, vou lá. Depois eu vou filmar para vocês, eu fazendo os procedimentos, tá bom? Então, vou pegar aqui a folha. E aí, pessoal, aqui eu fechei a janela, apaguei a luz e já recortei aqui o papel, tá? Você coloca na tela do computador, tá bom? Dá para ver muito bem aqui. Aqui eu vou passar a caneta azul. Sempre eu coloco uma fita aqui, só que eu estou sem fita hoje. Então, vai ser assim mesmo. E aí, pessoal, vai ter um erro, tá? Tipo, eu vou cobrir assim, já tinha até feito já essa parte. Deixa eu botar aqui o flash para vocês verem. Já tinha feito essa parte aqui. Só que eu não vou poder fazer assim, senão vai ficar algum nome ao contrário. Então, o que eu vou ter que fazer? Deixa eu apagar aqui para vocês verem direitinho. Eu vou ter que editar a imagem, tá? O pessoal, coloquei já editar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nessa imagem? Para ela não ficar ao contrário na pele, né? Então, eu vou colocar, inverter a imagem, tá? Tá invertida. Aí, eu vou fazer a decalgue agora desse jeito, tá? Com o nome ao contrário, para sair na pele normal. Então, eu vou fazer novamente. Aqui até dava para fazer do mesmo jeito. Só que o nome está ao contrário. Então, eu vou fazer aqui. Vou aproveitar esse papel ainda e que dá para fazer, ó. Então, eu vou fazer aqui do lado, certo? Eu vou começar aqui de novo, acelerar o vídeo. E aí, pessoal, terminei, tá? Aqui o resultado, certo? Na hora que eu vou fazer, eu vou ajeitar alguns detalhes aqui e ficaram tortos. Tipo, aqui no manto dela, tá? Vou ajeitar aqui. Olha aqui. E aí, pessoal, agora eu vou passar a caneta, tá? Várias vezes para poder sair na pele, senão não vai sair, ok? Vou acelerar aqui o vídeo. O vídeo não ficar tão longo. E aí, pessoal, já fiz, tá? Já passei a caneta, agora eu vou recortar, deixar ela bem pequena, tá? Para poder passar para a pele. Agora eu vou recortar, ok? O que eu vou usar para passar para a pele é perfume, tá, galera? Mas se vocês quiserem botar álcool gel, dá certo. Ou álcool 70 também dá certo, tá bom? Ou álcool normal também, certo? Então, vou fazer a tatu aqui, ó. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou passar primeiro o perfume na pele, tá? Passar aqui. E com o algodão, aí depois eu coloco o decalque e passo o algodão por cima. Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei perfume aqui, agora eu vou passar onde eu quero colocar a tatu, certo? Vai ser aqui. Então, vamos ver se dá certo. Se não der, a gente faz de novo. Coloquei, vou dar umas batidinhas. Só olhar aqui se saiu. Não, não saiu muito, né? Agora eu vou botar, passar um pouquinho de perfume de novo. Em cima, colocar perfume aqui, mais perfume. Um outro. Poxa! E vou dando umas batidinhas para... Vamos ver aqui. Agora sim, está saindo. Tirar. Ó. Só se mesmo ainda ficou, né? Aqui o nome de cabeça para baixo. Mas eu vou tirar e vou fazer direto na pele. Pronto, pronto. Galera, o creto que eu vou usar é o marcador permanente. A ponta média, né? 2.0. Preta. Começar agora, fazer a tatu. Deixa eu focar aqui. 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 Tchau. 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 Tchau.